Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão de exame de suficiência Mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui em inscreva-se em nosso canal no YouTube Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui no canal E o melhor, é grátis, clica aí em cima Se possível também, curta nossa página no Facebook www.facebook.com.br Muita coisa bacana já está na nossa página, vale a pena conferir e é gratuito também Hoje vamos ver a questão número 12 que caiu no segundo exame de suficiência de 2015 Prova de bacharel O assunto, resultado de equivalência patrimonial Assunto de contabilidade avançada Vamos resolver ele aí juntos Questão 12 Uma sociedade empresária e investidora apresentava em 31 de 12 de 2014 As seguintes informações relativas às suas participações societárias Então aqui tem as empresas Empresa B, C, D e E O tipo de participação A B é sem influência significativa A C é coligada A D é controlada A E é coligada As porcentagens, o percentual de participação no capital da investida No caso da B tem 15%, na C tem 25%, a D é 60% e a E é 30% E o resultado da investida apurado em 31 de 12 de 2014 A B, R$ 600 mil A C, R$ 200 mil negativo E daí por diante A D, R$ 900 mil No ano de 2014 Não existiam resultados não realizados De transações entre a sociedade e suas investidas E não foi observada nenhuma outra movimentação No patrimônio líquido das investidas Além do lucro ou prejuízo apurado em 31 de 12 de 2014 Considerando-se os dados informados O resultado de equivalência patrimonial apurado pela investidora Em 31 de 12 de 2014 é D A letra A fala que é R$ 660 mil A B fala uma coisa A C fala outra E você tem 4 alternativas Tem que encontrar a alternativa correta Eu vou pedir para vocês primeiro pausar o vídeo Tentar responder Em seguida eu volto com uma dica valiosa para vocês Mas primeiro tenta fazer Se não conseguir, não tem problema Eu venho com uma dica para poder facilitar a sua vida E com certeza você vai conseguir fazer Pause o vídeo nessa tela, tente responder Logo eu volto E aí pessoal, pausou o vídeo Tentou responder Comprometido Eu ia dar uma dica para vocês Conforme o artigo 248 da lei 11.638 de 28 de dezembro de 2007 A avaliação do investimento em coligadas e controladas No balanço patrimonial da companhia Os investimentos em coligada Sobre cuja administração tem influência significativa Ou de que participe com 20% ou mais do capital votante Em controladas em outras sociedades Que façam parte de um mesmo grupo Ou estejam sobre controle comum Serão avaliados pelo método de equivalência patrimonial De acordo com as normas Com as seguintes normas Então vai ser avaliado pelo método de equivalência patrimonial Aquelas Empresas ali Que participem com 20% ou mais Ou que tenha Influência significativa ali Belezinha? Então o sistema vai ter que olhar o seguinte Vamos traduzir essa lei para você No caso a gente vai olhar Todas as empresas Que tenham influência significativa Elas vão participar Do nosso cálculo aqui No resultado de equivalência patrimonial No caso da letra B Eu já vou adiantar para vocês Que você vai excluir Pois como diz a nossa lei ali São empresas que tenham influência significativa E a B É bem claro Ela é sem influência significativa Então a B você já pode riscar A gente não vai usar E do mais Todas elas são coligadas e controladas Com mais de 20% De participação no capital Ou seja Elas tem influência significativa Então você vai trabalhar apenas Com a coligada C Que tem participação no capital Na investida de 25% Com a controlada D Que tem participação no capital Da investida de 60% E com a coligada E Que tem ali participação no capital Na investida de 30% Então A dica que eu prometi É essa Você vai excluir a empresa B Porque ela não tem influência significativa E vai trabalhar apenas Com a empresa C D E E Eu vou pedir para vocês Pausar o vídeo Tentar responder Daqui a pouco eu estou de volta E a gente resolve ela aí Passa a passo juntas Mas com essa dica Eu acredito que vai ficar fácil Você resolver Não tem mais erro Mãos à obra E aí pessoal Pausaram o vídeo Tentaram responder Bom Para facilitar agora Vamos fazer um passo a passo juntos Ficou assim Do lado esquerdo Eu coloquei enunciado E do lado direito A resolução Ficou combinado Que a gente não ia trabalhar Com a empresa B Pois ela não tem influência significativa De participação E no capital da investida Então A empresa B A gente já logo exclui Fica então Para a gente trabalhar Com a empresa C A empresa D É a empresa E O valor O resultado Da investida apurada Em 31.2.2014 Da empresa C Foi de menos 200 mil No entanto A participação No capital da investida É de apenas 25% Então o cálculo Vai ser o seguinte Você vai pegar ali O valor de 200 mil 200 Vezes 25% Quantos que vai dar isso? Vai dar 50 mil Como o valor é negativo Está entre parênteses Você vai pegar esse valor De 50 mil Da empresa C E vai copiar aqui Na equivalência patrimonial Da investidora Apurada Do 12.2014 Valor de 50 mil reais Você não vai pegar Esse valor de 200 mil reais Você vai pegar apenas 25% de 200 mil reais Ou seja 50 mil reais negativo Com a empresa D Essa aqui foi a empresa C Com a empresa D É a mesma coisa Vou aumentar aqui A fonte está muito pequenininha Vou aumentar a fonte aqui Com a empresa D Vai ser a mesma coisa O que a gente vai fazer Com a empresa D Muito pequeno Vamos aumentar aqui gente Aí para você enxergar melhor No vídeo Com a empresa D Que é a controlada aqui A gente vai fazer a mesma coisa O resultado Da investida apurada Em 31.2014 Foi de 900 mil Então você vai lá pegar 900 mil Tranquilinho ali Só que você vai pegar Apenas 60% Que é a participação No capital da investida Então você vai multiplicar Por 60% Esse valor de 540 mil Você vai copiar aqui Na nossa coluna aqui De equivalência patrimonial Da investidora Que foi apurada ali Em 31.2014 Então 540 mil Você não vai pegar O valor total aqui Da empresa D De 900 mil Você vai pegar Apenas 60% De 900 mil Ou seja 540 mil Como foi expresso Nesse cálculo E por último A empresa E A coligada E Ela tem o resultado Da investida Apurado De 100 mil reais No entanto A participação No capital da investida É de apenas 30% Então a empresa E A gente vai pegar Ali 100 mil Vezes 30% Que vai dar 30 mil reais Então esses 30 mil reais A gente veio aqui E copiou Repare que novamente Eu não peguei O resultado de 100 mil Eu peguei 30% De 100 mil E joguei aqui Na nossa coluninha Aqui De participação Do capital da investida Agora é muito fácil É só você Somar tudo Soma ali O valor de 50 mil negativo Mais O valor De 540 mil Da empresa D E mais 30 mil Da empresa E Vai dar um total Ali Aqui deu um cálculo Errado Aqui Tem que colocar Entre parênteses Aqui né Peraí Vou colocar aqui certinho Fazer a soma certinho No Excel Soma Vamos usar A fórmula Sun Que é a fórmula De soma Pegamos aqui 540 mil É Isso 520 mil Certinho Aqui Aqui estava com Sinalzinho de negativo Beleza então O que você tem que fazer É o seguinte Somar 50 mil negativo Da empresa C Com mais 540 mil Da empresa D E mais 30 mil Da empresa E Chegando Numa soma Um total De 520 mil Esse 520 mil É o gabarito Letra D Que equivale Ao resultado De equivalência patrimonial Apurado pela investidora Em 31 de 2014 Então a gente As participações De todas as empresas Excluindo a B Que não tem influência significativa Deu 520 mil reais É o resultado De equivalência patrimonial O gabarito É a letra D De dado Então a questão É bem fácil Tranquilo Só tem que tomar cuidado Como eu fiz aqui no exemplo Não esquecer os sinais De negativo e positivo Belezinha Tranquilinho Se for alguma dúvida Mande e-mail para ContabilidadeTV Aborratimei.com Vou ter o maior prazer Em respondê-las Fui Até a próxima questão Tchau 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 Tchau